O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 411, inteiro. Uma lição tirada da natureza e milagre da respigadura para uma velhinha. Como ajudar quem se corrige. Valtorta descreve a visão do dia 27 de setembro de 1944. Por uma campina que está toda loura, pela cor da messe, Jesus vai passando com seus discípulos. Está fazendo muito calor, ainda que o dia esteja em suas primeiras horas. Os ceifeiros estão roçando por entre os sucos cheios de espigas e assim vão aparecendo claros pelo meio do ouro dos cereais. As foices brilham por um instante ao sol, desaparecem por entre as altas espigas. Tornam a aparecer do outro lado, também por um instante e o punhado de haste se inclina e cai, como se estivesse cansado por ter estado de pé por meses e meses. Sobre uma pedra esquentada, uma terra esquentada pelo sol. Algumas mulheres estão passando amarrando os feixes. Atrás dos ceifeiros, a campina está por toda parte ocupada nesses trabalhos. A colheita foi muito boa e os colhedores estão muito contentes com isso. Muitos, quando o grupo dos apóstolos vai passando ao longo da estrada e eles estão perto dela, param por um momento o trabalho com a foice, apanhando-se na própria foice e enxugando o suor e os que ficam olhando, como fazem também as mulheres que estão amarrando os feixes. Em suas roupas claras, com a cabeça coberta por uma tela branca, parecem outras tantas flores nascidas da terra, agora despojada do trigo, das papolas, das flores de lis e das margaritas. Os homens com vestes curtas, cinzentas ou amareladas, tão menos adornados. Eles não têm de cor clara, senão um pano amarrado na cabeça com uma cordinha e que cobre o pescorro e as faces. No meio daquela cor branca, os rostos bronzeados pelo sol parecem mais escuros. Alguns mais faladores fazem que Jesus se interesse pela colheita e lhe dizem Foi bom este ano, olha só que espigas bem granadas e como estão bem fincadas no chão. Dá muito trabalho sem falas, mas elas são pães. Seja agradecidos ao Senhor por isso. Vós sabeis que não é por palavras, mas com obras, que se há de mostrar a gratidão. Seja misericordiosos nesta vossa colheita, pensando no Altíssimo que foi misericordioso com suas orbalhadas e com o sol para os nossos campos, a fim de que tivesses muito trigo. Lembrai-vos do preceito do Deuteronômio. Pensai-os recolher-des a riqueza que Deus nos deu, em quem não a tem, e deixai-lhes um pouco do que é vosso. Santa mentira é essa, que é caridade para com o vosso próximo e que Deus está vindo. Melhor é estar pronto a deixar do que a recolher com avidez. Deus abençoa os generosos. Dar é melhor do que receber, porque obriga o justo Deus a dar em abundância aquele que teve piedade. Jesus vai passando e repetindo seus conselhos de amor. O sol vai se tornando mais quente. Os sem feio estão no trabalho e os que estão perto das casas entram nelas, enquanto os que estão longe abrigam-se à sombra de árvores e lá descansam. Comem e põem a cochilar. Também Jesus vai se abrigar em um pequeno bosque muito frondoso, que está no meio da campina e tendo-se assentado sobre a grama, depois de rezar, oferecendo frugal alimento composto de pão, queijos e azeitonas, e o distribui, dividido em partes e come em companhia dos seus, onde estão a sombra e um grande silêncio. É o silêncio das horas ensolaradas do verão. Um silêncio que convida ao sono. E a maior parte deles, de fato, começa a cochilar depois de ter comido. Jesus não. Ele descansa com as costas apoiadas a uma árvore. E nesse interim, se interessa em observar o trabalho dos insetos sobre as flores. Em certo momento, faz sinal a João, ajuda os escariotes e a um dos mais velhos, que ele chama de Bartolomeu. E tendo-os ao redor de Cidis, Faz observar este pequeno inseto. Que trabalho está fazendo, olhai? Há tempo que eu estou o observando. Ele quer tirar deste cálice tão pequeno o mel que está lá no fundo. Mas como não consegue passar, olhai. Ele espicha primeiro uma patinha, depois a outra e as molha no mel. Depois se alimenta com ele. Em poucos momentos esvazia o conteúdo do cálice. Veja que coisa admirável. É a providência de Deus. Não deixando de saber que sem certos órgãos, o inseto criado para ser um crisólito voando sobre o verde dos prados não poderia alimentar-se. Por isso, o munil desses tão minúsculos pelos que ele tem ao longo das perninhas. Vós o estás vendo? Nem tu, Bartolomeu. Não? Olha bem. Agora vou pegá-lo e vou mostrar contra a luz. E delicadamente pega o pequeno besouro e aparece de ouro brunido e o põe deitado de costas em sua mão. O besouro faz-se de morto e os três observam suas perninhas. Depois ele se põe a espelhar para fugir. Naturalmente ele não consegue, mas Jesus o ajuda e o põe em pé. O animalzinho caminha sobre a palma de sua mão e vai até a ponta dos dedos. pendura-se e abre as asas, mas ele está ainda desconfiado. Ele não sabe que eu só quero o bem de todos os seres e só tenho seu pequeno instinto. É perfeito. Se eu considerarmos em sua natureza, que é suficiente para tudo aquilo de que ele precisa, mas é muito inferior ao pensamento humano. Por isso é que um certo é irresponsável. Se ele fizer alguma má ação, o homem não. O homem tem em si uma luz de inteligência superior e mais a terá quanto mais instruído for nas coisas de Deus. Por isso ele será responsável pelas suas obras. Então, mestre, diz Bartolomeu, nós a quem tu ensinas temos muita responsabilidade? Muita e mais responsabilidade tereis no futuro quando o sacrifício se tiver consumado e a redenção tiver vindo e com ela a graça. O Espírito Santo que é força e luz e depois dela virá quem ainda mais vos fará compreender para querer. Quem, pois, não quiser, será muito responsável. Então bem pouco se salvarão. Por que, Bartolomeu? Por que o homem é tão fraco? Mas sua fraqueza se fortifica, porque, tendo confiança em mim, ele se torna forte. Pensai que eu não compreendo as vossas lutas e não tenha dó de vossas fraquezas. Estás vendo Satanás como aquela aranha e está descendo a sua teia daquele raminho até esse fuste. O pio é tão sutil e traiçoeiro. Olhai como ele brilha. Parece a prata de uma filigrana impalpável. Ele ficará invisível durante a noite e amanhã de manhã estará brilhando como pedrinhas preciosas. E as moscas imprudentes que giram pela noite adentro procurando alimento pouco limpos, lá cairão como também as pequenas mariposas que são atraídas por tudo o que brilha. Outros apóstolos se aproximaram e estão ouvindo as lições tiradas dos reinos vegetal e animal. Pois bem, o meu amor faz para com Satanás o que está fazendo agora a minha mão. Está destruindo a teia. Olhar como a aranha sai fugindo e vai se esconder. Ela tem medo do mais forte. Também Satanás tem medo do mais forte. E o mais forte é o amor. Não seria melhor destruir a aranha? Diz Pedro. E é muito prático em suas conclusões. Seria melhor, mas essa aranha cumpre o seu dever. É verdade que ela mata as pequenas mariposas. São tão bonitinhas. Mas também extermina um grande número de moscas sujas que transmitem doenças e contaminações de doentes para ações, de mortos para vivos. Mas em nosso caso, o que faz aranha? Ela faz Simão. Também Simão está muito velho e é ele que estava se queixando de reumatismo. Ela faz aquilo que a boa vontade faz em vós. Destrói as tibiezas, os quietismos, as vãs preocupações. Ela vos obriga a estar vigilantes. E é que nos torna dignos de prêmio. É a luta e a vitória. Podeis ter vitória sem que tenhais tido luta. A presença de Satanás nos obriga a uma consínua vigilância. O amor, pois, que vos ama, torna a presença dele não inexoravelmente nociva. Se estiver desperto do amor, Satanás tentará, mas se tornará incapaz de fazê-los um verdadeiro mal. Sempre? Sempre. Olha, confirmando a aula de hoje, gente. Eu dei na escola toda a divina vontade. Está confirmando a escola hoje. Sempre, nas grandes como nas pequenas coisas. Por exemplo, uma pequena coisa. A ti, ele mutilmente aconselha que tomes cuidado com a tua saúde. É um conselho traiçoeiro, procurando separar-te de mim. O amor te conserva unido a mim. Simão e as tuas dores perdem valor até os teus próprios olhos. Ó senhor, tu está sabendo? Sim, mas não fiques desanimado por isso. O amor te dará tanta coragem que agora ele é o primeiro a sorrir diante da tua natureza humana que treme com as tuas relmas. Jesus se ri do confuso discípulo e o aperta contra si para consolá-lo até no rir. Ele é cheio de dignidade e os outros também se riem. Quem vem comigo para ajudarmos aquela pobre velhinha? Diz Jesus mostrando uma velhinha que desafiando sua ardente está respingando nos sucos ceifados. Eu, diz João, e com ele Tomé e Tiago. Mas Pedro pega João por uma manga e, levando-o um pouco mais longe, lhe diz Pergunta ao mestre o que faz ficar tão alegre. Eu já lhe perguntei, mas ele não me respondeu mais do que isto. A minha alegria é ver uma alma que está à procura da luz, mas se tu lhe perguntares, a ti lhe diz tudo. João fica indeciso com a descrição e o desejo de saber e poder entender ao Pedro, atender ao Pedro. Ele se aproxima lentamente de Jesus que está no campo respingando. A velhinha vendo todos aqueles jovens sente-se desolada e faz esforço para mostrar-se ágil. Mulher, mulher, grita Jesus. Eu estou respingando para ti, não fiques assim ao sol, mãe. Eu já vou. A velhinha, admirada de tanta bondade, olha fixamente para ele, Depois obedecem e vai com sua mirrada figura, meio corcunda e tremendo um pouco, ao longo da rala sombra da beira. Jesus continua ocupado em apanhar espigas. João acompanha de perto, mas ao longe ficaram Turmé e Tiago. Mestre, diz ofegante João, Como é que achas tantas espigas? Eu no suco aí ao lado só consigo achar muito poucas. Jesus sorri e não fala. Eu não poderia jurar, mas me parece que as espigas ceifadas e não apanhadas vão aparecendo justamente lá onde passa o olhar divino. Jesus as recorre e sorri. Ele já está com um verdadeiro feixe de espigas nos braços. Eu amo a João, meu. Assim terás também muitas espigas e a pequena mãe ficará contente. Mas, mestre, tu estás fazendo um milagre. Não é possível que encontres tantas. É para a pequena mãe. Pensando na mim e na tua, olha como é a velhinha. O bom Deus que mata a fome do filhote e do passarinho que acabou de nascer, quer encher o pequeno depósito desta vovozinha. Ela terá pão para estes meses que lhe restam de vida. Ela não verá a nova colheita. Mas eu não quero que ela passe fome em seu último inverno. Agora irás ouvir as exclamações. Prepara-te, João, para ficares com os ouvidos dilacerados, como eu me preparo para ser banhado pelo pranto e pelos beijos. Como estás alegre nesses últimos dias? Por quê? És tu que queres saber ou é alguém que te manda? Não fica todo curado pelo cansaço e chega a ficar camisinho. Jesus compreende. Diz-lhe a quem te mandou que há um meu irmão que está doente e procurando a cura. E a vontade dele de ficar sã me enche de alegria. Quem é, mestre? Um teu irmão, um que ama Jesus, um pecador. Então não é um de nós? João, crês que tu que entre vós não haja pecado? Crês que eu sou me alegre por vós? Não, mestre. Sei que nós também somos pecadores e que tu queres salvar a todos os homens. E então? Eu te disse, não fiques indagando. Quando se tratava de descobrir o mal, eu te digo a mesma coisa agora. Quando vejo chegar uma aurora de bem. A paz esteja contigo. A mãe, aqui estão as nossas espigas. Os meus companheiros virão depois com as deles. Eu te abençoe, meu filho. Como foi que encontrastes tantas? É verdade que eu pouco enxergo, mas estes são dois feixes grandes de verdade. Abelhinhas usa palpa com a mão trêmula e os acaricia e quer levantar-os do chão e não consegue. Nós vamos te ajudar onde é a tua casa. É aquela. E ela mostra uma casinha além dos campos. Está sozinha, não é? Sim. Como sabes disso? E tu quem és? Sou um que tem uma mãe. E este é teu irmão? É meu amigo. O amigo faz por detrás das costas de Jesus muitos sinais para a velha, mas ela com as pupilas enevoadas não os vê. E além disso, está muito atenta em observar a Jesus. Seu coração de velha não se comove. Está suado, meu filho. Vem pra cá. Abrigate debaixo desta árvore. Assenta-te. Olha como teu suor está escorrendo. Enxuga-te com o meu véu. Está rasgado, mas está limpo. Toma, toma, meu filho. Obrigado, mãe. Bendita é a tua mãe, porra paz. Diz-me o teu nome e o dela, para que eu os diga a Deus e para que ele vos abençoe. Maria e Jesus. Maria e Jesus. Maria e Jesus. Espera. Uma vez eu chorei muito. O filho do meu filho foi morto por ter defendido o seu filho homem. E o filho me morreu de dor por causa disso. E então diziam que o inocente foi morto, porque estavam procurando um com o nome de Jesus. Agora eu estou no limiar da morte e aquele nome volta. Naquele tempo, por aquele nome choraste, mãe. Agora aquele nome te dê a bênção. És aquele Jesus. Eres tu. Diz-me a uma que está para morrer e que viveu sem mal dizer, porque foi lhe dito que sua dor era para salvar o Messias de Israel. João continua a repetir os gestos e Jesus fica calado. Ó, diz-me para mim, és tu? Tu que vens abençoar-me no fim da minha vida? Em nome de Deus, fala. Sou eu. Ah! A velhinha se prostra no chão. Salvador meu, eu vivi na espera. E não esperava por ver-te. Será que verei o teu triunfo? Não, mãe. Como Moisés morrerá sem conhecer aquele dia. Mas eu te antecipo a paz de Deus. Eu sou a paz. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Tu, mãe e a avó de justos, viverás em um outro eterno triunfo. Eu te abrirei as portas a ti, ao teu filho, ao filho do filho e ao filho homem. Foi consagrado ao Senhor aquele filho homem que morreu por mim. Não chores, mãe. E eu toquei em ti. Tu colhestes as espigas para mim. Ó, como é que eu poderia merecer uma coisa assim? Pela tua santa resignação. Vem, mãe, para a tua casa. E que este trigo te dê pão para a alma, mais do que para o corpo. Eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu, para matar todas as fomes dos corações. Vós, Tiago e Tomé, os alcançaram com seus feixes. Vós, pegai estes feixes e vamos. E vão todos os três carregados de espigas. E Jesus os acompanha com a vovozinha que chora e murmura palavras de oração. Chegaram a casinha, dois quartinhos, um forno minúsculo, uma figueira, alguns pés de videira, aceio e pobreza. Este é o teu asilo? É este. Abençoa o Senhor. Chama-me de filho e reza para que a minha mãe tenha conforto em sua dor. Do que sabes o que é a dor de uma mãe? Adeus, mãe. Eu te abençoo em nome do Deus verdadeiro. E Jesus ergue a mão e abençoa a pequena morada. Depois se inclina, abraça a velhinha e aperta o coração. Beija-a sobre a cabeça, coberta por uns poucos cabelinhos brancos. E ela chora e roça os lábios nas mãos de Jesus e o venera e o ama. E me domina a dor. Porque penso em minha mãe que ficou com medo de ti. Quando te viu. Por que medo de ti, Jesus? Deve ser a Valpar que falou isso. De Jesus. O outro porquê que tens no coração é saber se eu sabia que Judas não se salvaria mesmo com aquele esforço para salvar-se. Eu sabia. E então por que eu estava feliz? Porque só o desejo ainda presente, como uma flor na charneca, que era o coração de Judas, fazia ser olhado benignamente pelo pai este meu discípulo. E eu amava. E que eu não teria podido salvar o olhar de Deus sobre um coração. E quereria eu, se não que o pai olhasse para todos vós, e eu devia ficar feliz, para dar ao desgraçado ainda este meio para reerguer-se. O estímulo de minha alegria era vê-lo voltar para mim. Um dia depois de minha morte, João ficou sabendo desta verdade e a contou para Pedro, a Tiago e André e aos outros. Pois assim eu havia mandado ao predileto, ao qual não ficou desconhecido nenhum segredo do meu coração. Ele ficou sabendo e o disse, a fim de que todos tivessem uma norma, para guiar depois os discípulos e os fiéis. Sobre a alma que tendo caído, vai ao ministro de Deus e confessa o seu erro ao amigo ou ao filho, ao esposo ou ao irmão que tendo errado vão e lhe dizem, conserva-me contigo, eu quero não errar mais, para não dar mais dor a Deus e a Ti. Não se deve, além das outras coisas, ser causa de que falte a satisfação de ver a nossa felicidade. Ao ver os desejosos de fazer-nos felizes, requerce então um tato infinito para curar os corações. Eu, sabedoria, mesmo conhecendo que no caso de Judas isso era inútil, usei para ensinar a todos a arte de redimir, de ajudar a quem se redime. E agora eu digo também a Ti, como a Simão, o Calameu, eia, e te aperto contra mim para fazer-te perceber que há quem te ama. Destas mãos descem punições, mas também carícias, e dos meus lábios palavras severas, mas também mais numerosas, e ditas com muito mais alegria. Palavras de comprazimento. Vá em paz, Maria. Não deste desgosto ao teu Jesus, e isso seja o teu conforto. Tem uma nota aqui que ela escreveu. Por quê? A primeira resposta de Jesus que se refere à mão da escritura é reportada no volume 1 do primeiro quaderno de 1944. O outro porquê se refere às lutas escariotes, a qual tentativa de salvação se encontra em um episódio escrito 4 dias antes, dia 23 de setembro de 1944, mas que terá lugar no capítulo 468. Então, ele tentou salvar Judas, né, naquela última, não, 468? Capítulo 468? A gente não chegou nesse capítulo ainda, né? A gente não chegou nesse capítulo, não. 411, às 23 de setembro de 1944, que eu acho que a gente já leu. A gente leu aqui. Ele fala com Jesus, com Judas, querendo salvar Judas, todo jeito. Vamos ver aqui. Deixa eu não ficar tão perdido. Ele tem uma prédica inútil a Judas Isqueriote. Mas é 23, e aqui é 20 de setembro de 1944. No 468, a gente não leu ainda. Não deve estar aqui nesse volume, não, deve estar em outro. Não sei qual que é, não. A gente vai ler ainda. Mas eu não entendi. O outro porquê que tens no coração é saber se eu sabia que Judas não se salvaria. Ela tinha um porquê no coração. Se ele sabia que Judas não se salvaria. Se Jesus sabia que Judas não se salvaria. Mesmo com aquele esforço para salvar-se. Ele responde. Eu sabia que Judas não se salvaria. E então, porque eu estava feliz, porque só o desejo ainda presente é de que o Judas se salvasse como uma flor na charneca que era o coração de Judas. Fazia ser olhado benignamente pelo pai. Então, ainda o desejo presente de Jesus, de que Judas fosse salvo, fazia com que o pai olhasse benignamente para Judas. Que eu o amava. Então, olha que coisa linda, gente. Jesus, ele, mostrando para o pai que ele deseja que Judas seja salvo. Olha só, mesmo sabendo que Judas não seria salvo, mas ele amando Judas mesmo assim, faz com que o pai olhe benignamente para Judas, nesse momento em que Judas está vivo ainda. Que eu amava e que eu não teria podido salvar, mas que amava. E o olhar de Deus sobre um coração. Que quereria eu esse coração? Então, para o pai olhar esse coração com amor, porque Jesus queria aquele coração. Mesmo ele não podendo salvar, não podendo salvá-lo. Olha que coisa, né? Eu queria que quereria eu, senão que o pai olhasse para todos vós e com amor, eu devia ficar feliz. Por dar ao desgraçado ainda este meio de reerguer-se. Então, assim, que enquanto ele estava desejando, né? Olha só que interessante. Enquanto ele estava desejando a salvação de Judas e o pai ainda olhando benignamente para Judas, ele ainda era um tipo de esperança ainda e de possibilidade do Judas se reerguer. E o Judas, ele é livre, né? Até o último momento da vida dele, ele é livre. E ele pode tomar a decisão de voltar atrás, né? Então, eram as possibilidades que Jesus trabalhava ainda para conseguir as luzes suficientes para Judas, né? Até o último momento, né? Um dia depois de minha morte, João ficou sabendo desta verdade e contou ela para Pedro. Então, Jesus estava feliz por causa que ele estava vendo o pai olhando com benignidade para o Judas, né? Aí o Pedro tinha perguntado, pergunta para Jesus por que ele fica, parece tão feliz. aí uma conversa que o Pedro pergunta para Jesus, achei interessante aqui, só para a gente voltar aqui um pouquinho. Ele fica sabendo que Jesus sabe que ele está com dores, reclamando de dores, né? Se alguém, se o demônio faz alguma observação para a pessoa cuidar da saúde, é um conselho traiçoeiro. O demônio faz isso, né? Satanás dá um conselho para a pessoa cuidar da saúde, mas é um conselho traiçoeiro, procurando separar-te de mim, né? E o amor te conserva unido a mim, Simão, e as tuas dores perdem valor até aos teus próprios olhos. Então, ele passa por cima da dor, porque ele ama muito mais Jesus e as dores dele não são suficientes. Os conselhos de Satanás não são suficientes para ele abandonar Jesus. Ó Senhor, tu está sabendo das minhas dores? Ele fala, sim, mas não fiques triste por isso. Eia, o amor te dará tanta coragem, que agora ele é o primeiro a sorrir diante da tua natureza humana, que treme com as tuas relmas. Jesus se ri do confuso discípulo, então ele dá muita risada. Aí o Pedro faz questão de chamar o João pela manga e falar, pergunta para o mestre, o que faz ficar assim tão alegre? Porque Jesus dá risada, risada, risada por causa disso. E é uma risada cheia de dignidade. E todos riem junto com Jesus. Por causa do mal-estar do Pedro, que o Pedro ficou meio com mal-estar, né? Por causa do fato de Jesus saber das dores dele, que ele estava se queixando de dores, né? Então é isso, eu acho que dá para a gente entender um pouquinho sobre isso. Para não ficar tão perdido, né? Nesse capítulo aqui. Jesus faz essas observações, eu fiquei meio perdida e eu aproveito para saber o que ele quis dizer. E a gente tenta entender o que ele quis dizer aqui. Porque senão fica meio confuso, né? Tá bom? Amém, filho?